Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de volta, mas nem sempre discutindo coisas muito simples, né? Então, nós temos aqui agora a tarefa dificílima de lidar com o aumento de ataques em escolas no Brasil. Infelizmente, isso aumenta gravemente. O Estado de São Paulo há pouco fez um levantamento, vocês podem consultar isso. Eu pensei em ler aqui, mas é longo e tal. É inacreditável o número de mortos. A gente teve há pouco tempo em Heracruz, a gente teve em Suzano, a gente teve em Goiás, a gente teve em São Paulo. Em Santa Catarina não é a primeira vez. Então, é sério, é muito sério. E a gente tem que tentar entender. Os americanos, só esse ano, tiveram mais de um ataque à escola por dia, por dia. São cento e tantos ataques, bem mais de cem ataques, por dia, nesse ano, nos Estados Unidos, o que configura cerca de um e meio ataque por dia em escolas. Os americanos, vocês sabem, lidam com essa história de segurança inicialmente. Então, a primeira coisa que se pensa é produzir segurança. Detector de metais e policiais não evitam ataques, especialmente quando quem ataca quer tirar sua própria vida. Então, não adianta. Eu não estou dizendo que nós não temos que pensar segurança nas escolas. Sim, nossas escolas estão muito abertas, sem dúvida que tem que pensar. Mas não resolve o problema se resolvesse. Os americanos não estavam passando pelo que estão passando ainda. Atendimento em saúde mental na escola. Nós temos, no Brasil, cento e oitenta mil escolas de ensino básico. Apenas quinze por cento é particular. Quinze por cento. As cento e oitenta, até onde eu me lembro, são públicas. É muita coisa. Muita, muita coisa. Então, o Estado prover policiais para essas escolas, especialmente porque elas atuam em três turnos, é um montante inacreditável de recursos e de pessoas. Eu não estou dizendo que não existe esse recurso. Minha questão é onde a gente coloca o recurso. Onde a gente investe nesse momento. Então, sim, um grau de segurança na escola é necessário. As prefeituras, os estados podem lidar com isso e cuidar disso. Mas não é ostensivo, porque não resolve. O atendimento em saúde pública é preciso ser feito no Brasil inteiro. No mundo inteiro. Porque nós somos uma população adoecida e suicida no mundo. Então, o índice de suicídio é altíssimo entre jovens. No Brasil, cresce diariamente o índice de suicídios entre crianças e adolescentes. Então, alguém que já quer tirar sua própria vida não vai ser contido por um policial na porta da escola. Porque ele vai conseguir entrar, porque ele sabe que a própria vida está em risco. Em risco não. Em questão ali. É grave, né? Bom, se nós temos uma população adoecida, suicida, medicada no mundo todo, é preciso que o SUS melhore o atendimento em saúde mental. Por quê? Porque o SUS faz isso muito bem através do Centro de Atendimento Psicossocial. É um excelente trabalho feito pelo SUS em saúde mental no Brasil. Excelente. Eu participo de palestras com o SUS e conheço esse trabalho e só deve ser fortalecido. Então, se a gente fortalece o SUS em saúde mental, a escola passa a ter um atendimento porque ela pode encaminhar as famílias e as crianças que ela considera com dificuldade para esses atendimentos. Mas o que deve ser feito dentro da escola? Aí é que é a questão. Por quê? Tudo indica, eu falo isso, tem pesquisas e pesquisas e pesquisas. É difícil dizer as fontes e tal. Mas, assim, é compreensível, já é fato, aceito, que mais de 80% dos ataques é feito por pessoas que estão envolvidas na escola, que sofreram bullying na escola. Então, se a grande e imensa maioria de ataques feitos à escola parte de uma situação de bullying dentro da escola, a gente tem que resolver, de fato, alguma coisa dentro da escola. E essa coisa que tem que ser resolvida, ela não é de responsabilidade dos professores e dos gestores. Não! Tire a culpabilidade. A escola, como eu já disse várias vezes, ela não é um lugar de milagre. A escola é um pedaço do mundo. A gente pega um pedaço da cidade em que essa escola, do bairro em que essa escola, da cidade em que essa escola existe, e ela está inserida dentro dessa comunidade, dentro desse mundo. Então, a gente tem mania, no Brasil especialmente, de, diante de qualquer violência, sofrimento, dificuldade, dizer, isso tem que ser colocado na escola. Então, a gente quer colocar na escola a expectativa de ali ser um lugar perfeito para solucionar o mundo. E o que esses ataques nos mostram de cara é que não, não, a escola não tem que ser a milagreira e a solução dos problemas que a civilização produziu. Portanto, as ações têm que acontecer para que a gente viva melhor fora da escola, mesmo sendo ações educativas. Então, a escola está sofrendo porque ela é um pedaço de mundo e dentro dela, o que você tem dentro da escola? Você tem professores. Vocês acham que os professores têm 60 anos? Não! Eles são jovens, a maioria. Jovens, porque eles têm entre 30 e 40 anos. 30 e 50, 25 e 50, porque muito cedo se aposenta. Os professores entram muito cedo na carreira. Então, a gente tem uma quantidade de pessoas na escola que representa claramente o mundo, a base de jovens, alguns muito mais jovens e alguns mais velhos. Mas o que tem na escola são seres humanos, pessoas que estão vivendo todas as angústias da escola, do mundo, eu quero dizer. Então, quem está lá é alguém que tem problemas familiares, problemas psicológicos. Os professores, os gestores são humanos. Eles não são anjos caídos do céu. São pessoas que sofrem também, que sofreram com a pandemia, que perderam pessoas, que têm angústias, que não compreendem o processo civilizatório, que têm pânico do futuro, que têm medo da crise ambiental. São os professores, são os funcionários, porque são humanos. E as crianças que vêm de famílias absolutamente desintegradas, porque as instituições no contemporâneo se desintegram. Por isso eu estou dizendo que é necessário pensar um pouco acima, que é, temos uma crise de valores que acontece no mundo. As coisas perderam e ganham valor. Isso é uma mudança necessária, mas que gera entulhos. Nós temos no mundo um prédio que nasce e um prédio que desaba. Eles são o mesmo. Se a gente não entende o que desaba e o que cresce, a gente mata o que está crescendo, o que é novo, o que é vivo, o que é importante, e se abriga no meio dos destroços, onde entulhos caem na nossa cabeça todo dia. Então, é preciso compreender o que está acontecendo com a civilização para a gente encontrar coletivamente saídas ou abrigos para esse momento de crise. Nós tínhamos um modelo verticalizado. Nós temos um modelo horizontalizado. Os lugares de poder se deslocam. Quando isso acontece, os antigos donos do poder caem com tudo para recuperar um poder que eles tendem a perder. Quando os valores mudam em relação à terra, por exemplo, em relação ao plantio, em relação ao alimento, o pânico da crise ambiental, a necessidade de proteger os animais, isso cria regras, por exemplo, para o plantio, que atingem diretamente o agronegócio no Brasil. O Brasil é o principal país no mundo que produz por meio do agronegócio. Então, tem ideia do que significa no mundo o agronegócio e no Brasil? Tem ideia do que a mudança de valores em relação à natureza causa para o futuro desses negócios? Então, tudo isso... Eu uso o agronegócio, que no Brasil é muito forte, mas é apenas um exemplo de que as forças se deslocam de poder, de dinheiro, de controle, de exploração. E essa mudança nos meios, nos modos de exploração, gera um caos inicialmente. Obviamente que a gente tem os prejudicados principais são os pobres, são os negros, são os que sofrem preconceito, são as mulheres, são os que têm limitação física ou psíquica, não é isso? Então, nós somos a maioria, nós que sofremos de questões psíquicas, físicas, que temos opções sexuais não estabelecidas, não padronizadas. Por quê? Porque há uma luta pela manutenção de um modelo de exploração antigo, e novos exploradores desenvolvendo esses novos modos que acontecem na sociedade em rede. Enfim, isso é um longo tema, não dá para discutir isso aqui, mas há uma mudança no mundo grave e a gente tem que entender essa mudança. Eu vou partir para a objetividade, porque hoje eu quero falar de uma coisa mais objetiva e vou fazer outros vídeos sobre isso. Olha só, a escola é um grupo, escola, eu estou falando para você, eu sei que vocês estão aqui, porque vocês sabem o quanto eu amo educação e me dedico a isso e quero e incentivo. Então, eu estou falando para você, professor e professora, eu estou falando para você, pai e mãe, eu estou falando para você, parente dessa criança, eu estou falando para quem está ligado à educação objetivamente nesse momento. Veja só, nós dentro de uma escola somos um grupo e precisamos estar bem ali dentro. É preciso que tenha vida na escola, vocês sabem o quanto eu falo isso, mas de forma bem objetiva. Nós temos que formar vários grupos na escola, porque a sociedade em rede, ela funciona horizontalmente por círculos que se tangenciam e vão se organizando. Não precisa ter um mandando, vários núcleos vão se tangenciando a partir de princípios comuns, é assim que é a nova gestão. Então, dentro de uma escola, os professores têm que se organizar como professores. Você tem mais de um de matemática, ou de matemática, ou de português, vários grupos organizando. A gente tem que fazer grupos entre alunos de turmas diferentes, de temas diferentes, e começar a fazer grupos, grupos comuns. Que tipo de grupo eu posso propor aqui? E esses pequenos grupos vão buscando o que todos eles têm em comum nessa escola, que é, deve ser, a valorização da vida, o bom convívio, o bem-estar, e o respeito à diversidade. Eu estou apenas citando alguns que me vêm de cabeça, mas cada escola vai fazer isso. O amor à natureza. Amor à natureza. O amor ao ouvir. O gosto em ouvir música, em ouvir pessoas, né? O gosto e o amor em ver, ver a natureza, ver a vida, ver os acontecimentos, contemplar. O gosto em falar, em prestar atenção. São coisas que a gente precisa desenvolver na escola. Quando a gente fala que a escola tem que dar formação humana, não é formação humanista, em filosofia, em sociologia, não. Porque todos os conteúdos que a gente coloca na escola, eles podem ser absolutamente inúteis quando as relações humanas não estão abertas a isso. Eu não posso falar de ética se eu mal sei o que é ética na minha relação comigo mesma e me desrespeito e passo por cima de mim para agradar alguém na rede social, por exemplo. Então, ética começa primeiro por eu me respeitar a minha singularidade, o meu modo de ser. O que não quer dizer que eu não queira mudar e me transformar, mas o respeito a mim. Já que eu sou a quem mais me faço mal, vocês sabem disso? A gente se faz mal. Quando a gente se faz mal, a gente transfere esse mal para os outros. Então, a gente tem que plantar vida. Vida significa que nós existimos um dia, nascemos e um dia morreremos e não temos clareza, por mais que tenhamos religião e compreensão, a vida que temos aqui não nos dá um manual sobre se tem um depois e se tem um antes. A gente tem que ter clareza que há algo maravilhoso, esplendoroso, incrível que é o fenômeno de viver. São infinitas galáxias, os bebês, a capacidade de fazer música, a capacidade que a gente tem de se ajudar e de ser solidário quando é legal. Não é só o nosso lado que mata, que destrói, que é feio. Somos humanos, produzimos arte, nos contentamos com a alegria do outro. Temos incríveis capacidades de solidariedade. Portanto, temos que entender que para termos segurança na escola, não temos que permitir que professores sofram bullying. Sofrem, sim, professores sofrem bullying. Gestores sofrem bullying. Então, é preciso não deixar um professor ficar isolado, entrando e saindo sem falar com ninguém e as pessoas tratando ele mal. Vamos criar dinâmicas entre professores, vamos propor pesquisas, trabalhos que nos façam nos encontrar. Vamos propor festas na escola depois do expediente, no fim de semana, reuniões. Então, os professores têm que se amar. Amar não quer dizer casar e estar junto e levar para casa. Amar quer dizer respeitar o lugar do outro para que eu seja respeitada, já que eu tenho que estar naquelas quatro paredes. A escola são quatro paredes. No final das contas, por maior que seja, sabe? É um lugar fechado porque é preciso de algum modo. Tem que abrir, mas não pode abrir tanto. A gente está vendo a violência. Portanto, se temos que estar ali, vamos nos proteger. Professores não podem sofrer bullying, estar isolados. Vamos fazer com que os professores falem, se manifestem. vamos entender uns aos outros, ouvir minimamente, criar grupos. Os alunos não podem estar isolados. Uma sala de aula, um professor nunca pode permitir. Se eu sei que tem alunos sofrendo bullying isolados, eu tenho que abrir um grupo com os outros professores da escola e ver se na sala deles acontece e como a gente vai resolver isso com amor, com compreensão, com bons olhos. Amor é a palavra certa. Eu vou falar o trecho de um poema que eu já falei muitas vezes na internet e que nasceu... Ele é parte de um grande poema sobre pandemia. Quando eu falo que a gente vê tantas mortes, mas no meio da morte tem que surgir o amor. Amor não é ser amado. Amor não é olhar para a pessoa que te ama. A gente chama amor ser amado. Amor, eu digo, é o que une os poros um a um. Forma deste tronco que nós temos, que é um tronco de furos. Somos feitos de falhas, vazados por micro vazios, mas temos medo de tanto mundo por dentro. Nós temos medo do peito aberto. Temos medo da mão aberta. Nós temos medo dos pés porque eles caminham muitas vezes sem chão. Mas isso acaba. Mas assim, nós temos que ter clareza que nós somos apenas pessoas frágeis. Todas, todas, todas. Os muito ricos, os muito poderosos, os milionários, os famosos, os lindos, os transbordantes. Todas, todas as pessoas sofrem. Todas as pessoas sofrem. Todos somos frágeis. Temos medo da vida e da morte. Temos medo do futuro. Temos medo do amor. Temos medo da alegria. Muitas vezes jogamos tudo fora por medo. Por medo de viver a alegria e a grandeza. Então, somos frágeis. Precisamos uns dos outros. Vamos respeitar esse espaço. Por favor. É esse discurso que tem que ir para a escola. E não julgar aquela criança porque a mãe também. Olha a mãe. Olha o pai o que faz. Se uma criança, um adolescente tem pais que não cuidam, que não olham, que não os amam, mais ainda eu tenho que ter espaço com essas crianças. E quem vai puxar esse assunto? Quem vai admitir a fragilidade e dizer somos frágeis, precisamos nos unir, nos ajudar, compartilhar. Inclusive, construir espaços de conflito. Porque temos conflito entre nós. Podemos fazer conflitos em debates intelectuais dentro da escola. desde crianças da educação infantil já dá para fazer conversas sobre temas. Ali a gente valoriza a diferença, a gente briga, mas briga aqui na intelectualidade, no debate que pode ser mediado e deve. A gente pode ter muito esporte na escola. Muito esporte. Porque por meio dos esportes a gente elabora a agressividade e a gente trabalha essa coisa de vencer, de perder, de fracassar. É fundamental que a escola tem muito esporte e é fundamental que a escola tenha cultura. Fundamental. Então, a gente precisa que o Ministério da Cultura e o Ministério dos Esportes ofereçam trabalhos para a escola. Por quê, gente? Porque há 20 anos eu trabalho esse tema e digo para vocês, todo mundo sabe que precisa arte na escola. Só que você quer que um professor da escola de artes traga arte? Não, ele não tem liberdade para isso. Ele é mais um professor ali dentro. Ele não pode atuar de um modo mais amplo e complicado nas relações. Então, esse professor de arte da escola, os professores que trabalham ali têm que ser aqueles que escolhem dentro de um menu que o Ministério da Cultura oferece de coisas que o Ministério está oferecendo para aquela escola. Entende? Então, o Ministério da Cultura precisa contratar pessoas e dar trabalho também porque a cultura sofreu muito na pandemia. A cultura precisa de força, precisa os artistas, precisam. e o mundo nunca precisou tanto de arte. O Brasil nunca precisou tanto de arte. Os artistas estão precisando trabalhar. Então, o trabalho dos artistas hoje, ele tem que ser pago não apenas por uma verba da cultura, mas por uma verba da educação. O que eu estou dizendo e argumentando é que o maior trabalho que a educação tem que fazer hoje na escola e fora dela é produzir vontade de viver, expectativas afirmativas sobre presente e o futuro, para que pessoas animadas e bem dispostas e que acreditam no ser humano e na vida possam produzir novas tecnologias que substituam as tecnologias de produção de energia que são sujas. A gente precisa produzir novos modos de plantio, a gente precisa de tecnologia, de saúde mental, a gente precisa de muitas coisas para sair do abismo ambiental, humano, social, econômico em que vivemos. mas para isso tem que ter pessoas animadas, dispostas. Então, o maior investimento é em cultura porque a cultura e a arte sempre esteve do lado do humano nos seus piores momentos. É incentivando a alegria e a arte que a gente incentiva a inventividade. É unido em grandes encontros e festas. Eu estou falando agora fora da escola, porque a escola precisa receber esse trabalho que vem de fora por meio de um menu que os professores ajudam a escolher, especialmente os que trabalham com arte na escola, encher essa escola de vida. Vida, teatro, dança, música, nos espaços que a escola vai escolher para esses acontecimentos, porque isso vai alegrar professores também, gestores. Quando a gente fala que a escola tem que produzir arte, é o professor que tem que produzir arte para o aluno, junto com o aluno? Sim, isso sim. Mas eu estou falando que é preciso uma arte que venha para animar a escola inteira. Funcionários, professores, todos comemorando música, dança, que a escola no fim de semana abra para a comunidade, sempre produzindo arte, uma vinculação entre o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação e o Ministério dos Esportes. É isso que a gente tem que unir para que a gente consiga sair do estado em que vivemos. fortalecimento da saúde mental no SUS é urgente e necessário para o Brasil, que é um fenômeno mundial e que está atacando o Brasil gravemente. É preciso melhorar o atendimento do SUS em saúde mental. É preciso fortalecer os vínculos da escola com ela mesma, com ela mesma. Construir ali dentro um ambiente de convívio agradável, com conflitos, porque ninguém vai fugir do conflito, os conflitos não vão desaparecer, mas eles vão acontecer dentro de um ambiente de benevolência, dentro de um acordo feito no ambiente escolar, de que todo mundo ali se compromete a produzir um espaço alegre, que estudar seja alegre, que as crianças queiram sair de casa para ir para a escola, especialmente jovens, adolescentes e jovens onde tem a maior evasão escolar, que jovens e adolescentes queiram estar na escola, porque é um lugar em que estimula a vida, o conhecimento alegre, a convivência, isso é educar. Nós já temos tecnologia demais no mundo, demais, nada contra, pelo contrário, essa tecnologia pode ser dirigida para recuperar os corais no fundo do mar, para recuperar os biomas, os ecossistemas destruídos, mas não é feito isso hoje, mas ela pode ser, então o problema não é a tecnologia, não é isso que a gente precisa, a tecnologia já se move muito bem, o que nossas crianças, adolescentes, jovens, velhos e adultos e humanos em geral precisam é de formação humana, uma formação corajosa, ética, que faça a gente entender que o tempo que estamos na vida é curto, que a gente não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem se vai, não sabemos, mas nós sabemos que a vida é incrível, complexa, belíssima, e se a vida é tão incrível como ela é, e é, a gente sabe quando a gente vê o outro lado belo e positivo dessa vida, como é inacreditavelmente bela a vida, com essa grandiosidade da natureza, não é possível que a vida seja terrível quando a gente não está mais aqui, então vamos confiar na vida, vamos confiar na vida, a vida é incrível, tem sofrimento, mas é incrível, vamos valorizar a existência, o que vai acontecer depois da morte, a gente vai descobrir lá, né, mas vamos fazer dessa trajetória, uma trajetória luminosa, digna, para finalizar, eu vou dar uma visão filosófica sobre a vida e a morte, não é religiosa, então eu não quero brigar com ninguém, só para vocês terem uma ideia de que tanta coisa pode ser e a gente nunca pensou, olha o que o Spinoza pensou, ele disse que Deus não criou a vida, que Deus é a vida, que tudo que existe nas galáxias e tudo isso é Deus, e que tudo que existe como forma é a manifestação provisória da infinita existência divina, que é a própria vida, então eu sou a manifestação provisória da vida, que é Deus, assim como uma vitória régea, mas também pessoas horríveis, mas também hecatombes, então a vida produz muita coisa e a gente faz parte dessa grandiosidade, mas enfim, diz o Spinoza que a vida tem características e as características da vida são a vida é Deus, Deus é ação, e alegria, o Nietzsche acrescenta isso dizendo que é expansão, não é só eterna criação, é criação em expansão, o que coincide com a visão do universo em expansão, então nós temos um universo em expansão, a vida é um processo de expansão, e essa expansão machuca, dói, fere, não é? Então nós estamos num conflito humano, na minha perspectiva, usando isso que eu acabei de falar, de que nós ou nós expandimos ou nós desaparecemos porque o humano é medíocre, é pequeno, é rasteiro, é mesquinho, é isso que ele valoriza, infelizmente, tem sido assim, mas não é só isso, nem todo mundo é assim, e o humano pode se transformar em alguma coisa mais ampla, é para ampliar o ser humano que a gente está lutando, porque nós vivemos um momento de possibilidade de extinção, se a gente continua mantendo as ações que nós mantivemos até hoje na Terra, se a civilização continua indo nos caminhos em que ela sempre foi, isso é o caminho da extinção, não há dúvida, todo mundo já sabe isso, não há dúvida, então a gente precisa mudar o modo de plantio, o modo de relacionamento, o modo de convivência, o respeito à Terra, o respeito à vida, diminuir o ego, aumentar essa compreensão de que nós somos parte sempre de um processo maior, enfim, são essas mudanças que a gente tem que fazer, graves, grandes, não é a escola responsável, a escola é um pedaço do mundo, e a escola está sofrendo o que o mundo está sofrendo e a gente tem que pensar no mundo quando a gente pensa na escola, senão a gente está mais uma vez excluindo, a escola não pode ser excluída, a escola somos nós, somos todos, se todo mundo do lado de fora da escola não for um tipo de escola, se a gente não estiver sempre trabalhando pela expansão do humano, pelo crescimento humano, pela nossa capacidade de sermos, não necessariamente melhores ou piores, que é difícil, mas maiores e mais amplos, maiores do que estamos sendo, se a gente não trabalhar por essa expansão, a escola não vai conseguir sair do buraco, o humano nunca vai sair desse imenso abismo que a gente vive, é isso, um abraço a todos e até.